Hoje é dia de responder a book tag aqui no canal. Oi gente, aqui é a Glaucia e hoje eu vou responder a book tag Friends, que foi indicação da Juliana Suti. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, o link do vídeo dela, porque ela respondeu essa tag também. Então depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, corre lá pra conferir as respostas dela também. Essa tag tem 11 perguntinhas, todas relacionadas ao universo de Friends, pra quem é fã vai provavelmente se identificar bastante. E ela foi criada pela Amiga Leitora, que eu vou deixar também o link aqui embaixo do vídeo original pra vocês conferirem. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo e de conferir quais são as minhas respostas, eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like, que isso ajuda muito na divulgação do meu conteúdo e do meu trabalho. Agora vamos lá pra primeira perguntinha dessa tag. Mônica, aquele livro com temas de comida. E pra responder essa pergunta, eu escolhi O Café da Praia, da Lucy Diamond, que é um dos livros do romance de hoje, da editora Arqueiro, que traz sempre histórias encantadoras, com protagonistas empoderadas, buscando o seu próprio destino, né, correndo atrás do seu destino, do seu futuro, e tentando mudar a sua própria história. E aqui não é diferente, né, nós temos uma protagonista de mais de 30 anos que ainda não se encontrou profissionalmente, que não tá muito bem no relacionamento. Ela vai herdar um café da praia de uma tia querida, só que ela não faz ideia de como esse café funciona, né, de como administrar, de como cozinhar pra manter esse café em ordem. Então nós vamos acompanhar toda a trajetória dessa protagonista, né, ela aprendendo a cozinhar, ela aprendendo a administrar esse café. E é uma história muito gostosa. Chandler, aquele livro em que o protagonista evoluiu mais. E pra essa pergunta eu escolhi Step Sister, da Jennifer Donnelly. Essa é a história da minha irmã da Cinderela, um livro que me surpreendeu bastante. Aqui nós vamos conhecer a Isabelle. Ela não se adequa aos padrões de beleza que a sociedade impõe sobre ela. E por conta disso ela não consegue também superar as expectativas que a mãe tem, né, que é fazer ela casar-se com o príncipe. É uma história que eu acho que é muito importante, que fala sobre padrões de beleza, que fala sobre como a sociedade tenta definir a mulher apenas pelos quilos que ela tem, pelo tipo de cabelo, pelo tipo de pele, enfim. Por conta só da estética e não por conta da nossa inteligência, por conta dos nossos talentos, por conta do que nós temos a oferecer, além de um rostinho bonito. Phoebe, aquele livro com personagem ou história mais good vibes? É, eu escolhi Como Eu Era Antes de Você, que não é uma história good vibes, mas eu pensei na Lou como uma protagonista good vibes, né, como uma pessoa que tá ali sofrendo, tanto na família, quanto com a situação que ela vai se encontrar com o Will, mas ela consegue ver o lado bom disso tudo, ela consegue ser luz por onde ela passa, ela consegue ser otimista, então eu acho que a Lou é, sim, uma protagonista bem good vibes, embora a história não seja nem um pouquinho. Joy, aquele livro que você relutou para ler, mas acabou se apaixonando? E esse livro, pra mim, foi it a coisa, não por conta do tema, porque eu gosto muito de um terrorzinho, mas por ele ser tão longo, né, ser esse calhamaço aqui de mais de 1.100 páginas, eu li esse livro por três meses, se eu não me engano, mas eu fui lendo com vários outros, porque eu não conseguia me dedicar só a ele, mas foi um livro que foi me ganhando a cada página, que inclusive me rendeu essa tatuagem aqui, que eu não sei se vai dar pra ver, e eu me apaixonei, né, mais ainda por Stephen King, tento sempre estar lendo alguma coisa sobre ele, então, it a coisa, foi um livro que me encantou, né, mesmo eu tendo relutado tanto para iniciar essa leitura. Pois, aquele que não é de ficção. Eu não costumo ler muitos livros de não-ficção, mas o primeiro livro que me veio à mente quando eu li essa pergunta foi Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzherry. Aqui nós temos a história do Joseph Lister, que revolucionou o mundo da cirurgia no século XIX, e é um livro que não é pra você devorar, é pra ler aos poucos, e entender a importância desse homem aí pra medicina, como nós temos sorte de não termos nascido nessa época, como era apavorante o mundo da medicina, como eram as doenças naquela época, como eram as cirurgias, né, então é uma obra, assim, que me deixou fascinada, terminei esse livro, assim, encantada pela história mesmo, indiquei pro meu irmão, porque ele é dessa área, né, então é uma obra pra quem tem curiosidade por esse tema, ler, sem contar que a edição é linda, né, gente, muito maravilhosa, e eu amei, amei de verdade essa história. Rachel, um livro com capa bonita e conteúdo interessante, e pra essa pergunta eu escolhi Pilhos de Sangue e Osso, da Tomy ADM, que é uma história que eu amo, já indiquei muito, esse livro tem como pano de fundo a África Ocidental e a Cultura Yorubá, é uma obra que, além de fantasia, traz muita representatividade, representatividade, mas também esbarra em questões que acabam trazendo, assim, momentos angustiantes pra gente, por se assemelhar muito à nossa realidade. Ele vai falar sobre abuso de poder, vai falar sobre discriminação racial, discriminação social, então é um livro que levanta muitas questões importantes, que tem muita representatividade, e eu, obviamente, indico muito pra vocês. Vamos ler aquele livro com o seu casal favorito da vida, e eu não consegui escolher outro, senão Mr. Darcy e Lizzie Bennet, que são meus queridinhos, como não amar esse casal, como não amar a construção desse relacionamento, que vai bem aos poucos, que vai além das aparências, que vai além das convenções sociais, então Lizzie e Mr. Darcy são, sem dúvida, meu casal favorito da vida. Central Perk, aquele livro com um lugar que você quer muito conhecer, e eu escolhi Amor e Relato, da Jenna Evans-Belsch, que me dá aquela vontade gigante de conhecer a Itália, de conhecer Florença, é impossível ler essa obra e não sentir aquela vontade de correr pra Itália, de tomar um gelato, de passear por aquelas ruas, de conhecer aqueles monumentos que a autora vai narrando aqui, essa é uma obra muito gostosa, que dá aquela sensação de leveza, de coração quentinho, apesar dos temas fortes que são abordados aqui, mas que dá principalmente esse desejo gigante de conhecer a Itália. How you doing? Aquele livro que você vive namorando, mas que por algum motivo nunca comprou. Eu pensei aqui em um livro que eu namoro já faz bastante tempo, mas que nunca compro, por motivos de preço, por motivos de ficar pensando será que eu vou ler agora, é Leve-me com você, que eu sei que provavelmente vai ser uma obra que vai me encantar, que eu já vi muitas resenhas positivas falando de como esse livro é especial, então é uma obra que eu quero muito ter, vivo namorando, e um dia eu compro. Tô crendo nisso, um dia eu compro. Smile Cat, aquele livro com trilha sonora, e pra esse eu escolhi Daisy Jones e The Six, que é um dos meus queridinhos da autora Taylor Jakesweed, pra quem ainda não conferiu o vídeo em que eu faço o ranqueamento aí por gosto pessoal dos livros da Taylor, vou deixar aqui no card pra vocês irem lá assistir também, mas quando eu penso num livro com trilha sonora, sem dúvida, esse aqui é o meu favoritaço da vida, gosto muito das composições que tem aqui, gosto da sensação que dá de ler esse livro e ter aquele sentimento de que esses personagens existem, de que essas músicas podem estar lá no Spotify, e ele vai ser adaptado, né gente? Então aproveitem pra conferir essa história, pra lerem antes que essa adaptação saia, e inclusive, ele vai ser leitura coletiva lá do clube, mas que livros? De julho, do meu clube de livros pra quem não conhece, eu vou deixar o link do clube aqui embaixo, ele tá lá no Catarse, vai lá conhecer e vem ler essa história com a gente também, no caso eu vou reler, então tô muito ansiosa pra revisitar essa história junto com os membros do clube. E vamos para a última categoria, a categoria número 11, que é Friends, aquele em que você indica amigos para responder essa tag. E eu vou indicar pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, quem quiser responder essa tag, me marcar pra eu ver as respostas, eu vou ficar muito feliz de saber quais são os livros que vocês colocaram aí em cada categoria. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer quais foram as minhas respostas pra essa tag, que tenham se divertido, me conta aí se tem algum livro aqui que vocês responderiam em comum comigo. E se algum dos livros que eu mostrei aqui interessarem vocês e vocês quiserem adquirir, não deixem de usar sempre meu link da Amazon que fica aqui embaixo, me ajuda muito com uma pequena comissão quando vocês usam esse link e isso não interfere em nada na compra, no valor da compra de vocês. E por hoje é isso, se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar pra ajudar aqui na divulgação do conteúdo. E eu vou ficando por aqui, um beijinho pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.